A segunda vaga de Covid-19 está a fazer com que a recuperação económica registrada no verão perca força mais rapidamente do que o previsto. Esta quinta-feira, a Presidente do Banco Central Europeu disse que há poucas dúvidas sobre a necessidade de um reforço das ferramentas da política monetária. Respondemos de imediato e apropriadamente, alguns diriam de forma dura, a primeira vaga que atingiu as economias da Zona Euro. Fizemos a primeira vaga e vamos fazê-lo novamente para a segunda vaga. Em conferência de imprensa, Christine Lagarde revelou que as novas medidas devem chegar em dezembro, mas não excluiu reuniões de emergência entre os membros do Conselho do BCE. Depois de uma retoma económica entre julho e setembro, Lagarde disse que há um agravamento no curto prazo da economia da Zona Euro e que novembro vai ser um mês muito negativo.